O Presidente da República foi ontem recebido por uma multidão na Covilhã, onde foi o convidado de honra das comemorações dos 140 anos de elevação à cidade. Cavaco Silva foi agraciado com as chaves e a medalha de ouro da cidade, numa cerimónia em que o Presidente da Câmara da Covilhã agradeceu as decisões tomadas em prol do Conselho. Ao celebrarmos os 140 anos, não esquecemos os que nos ajudaram com decisões enquanto governantes. Que desbloquearam barreiras e permitiram resolver problemas fundamentais para o desenvolvimento da Covilhã e da região. E que ainda hoje, nas mais altas funções de Estado, a cada passo têm palavras que não iludem o profundo sentimento de apoio à Covilhã. O Presidente da República agradeceu as distinções e defendeu que a Covilhã é uma boa cidade para se viver. Não por acaso, alguns inquéritos mostraram que a Covilhã é uma das cidades portuguesas com melhor qualidade de vida. No fundo, mostraram o acerto das opções tomadas, revelando que esta cidade se encontra no rumo do futuro. A Covilhã é, sem dúvida, uma cidade em que vale a pena viver. Longe vão os tempos do isolamento e das agruras do clima. Hoje, graças às novas vias de comunicação, às acessibilidades, ao dinamismo dos covilhanenses e à presença dos estudantes, a Covilhã é uma cidade moderna, orgulhosa do seu passado, mas esperançosa quanto ao seu futuro. As comemorações dos 140 anos de elevação da Covilhã à cidade contemplaram ainda o descerramento da estátua de Dom Luís I na Praça do Município e a abertura da exposição de 140 anos, 140 obras no Teatro Cine.